Aqui estão 10 curiosidades sobre Diablo IV. Retorno Sombrio Diablo IV marca o retorno da amada franquia de RPG de ação da Blizzard Entertainment. Os fãs esperaram ansiosamente por este novo capítulo na saga do conflito eterno entre o céu e o inferno. Mundo aberto Diferentemente dos jogos anteriores da série, Diablo IV apresentará um mundo aberto compartilhado, onde os jogadores poderão explorar livremente os territórios sombrios de santuário. Prepare-se para descobrir segredos ocultos em um vasto e sinistro ambiente. Classes renovadas Diablo IV apresentará 5 classes jogáveis, Bárbaro, Feiticeira, Druida, Assassino e Mago. Cada classe terá habilidades únicas e estilos de jogo distintos, permitindo aos jogadores experimentarem diferentes abordagens na batalha contra as forças do mal. Elementos de RPG O jogo vai trazer de volta elementos de RPG profundos, como árvores de talentos, sistemas de habilidades personalizáveis e uma vasta gama de equipamentos para melhorar e personalizar seu personagem. Chefes épicos Prepare-se para enfrentar chefes aterrorizantes e épicos que exigirão estratégia e habilidade para serem derrotados. Essas batalhas prometem ser desafiadoras e recompensadoras. Modo PVP Diablo IV incluirá um modo PVP, jogador contra jogador, permitindo que os jogadores testem suas habilidades uns contra os outros. Prepare-se para duelos emocionantes e intensos com outros jogadores em batalhas sangrentas. Sistema de montarias Monte criaturas infernais e percorra o cenário sombrio com estilo e velocidade. Arte sombria e atmosférica A equipe de desenvolvimento dedicou um cuidado especial à criação de uma atmosfera sombria e imersiva em Diablo IV. Os visuais e efeitos sonoros arrepiantes transportarão os jogadores para um mundo de pesadelos e terror. História envolvente Diablo IV apresentará uma história rica e envolvente que mergulhará mais fundo no universo de Diablo, revelando segredos antigos e conflitos épicos. Prepare-se para descobrir os mistérios de santuário e enfrentar um mal ancestral. Cooperação e jogabilidade online Diablo IV oferecerá uma experiência de jogo cooperativa online, onde você poderá se juntar amigos e outros jogadores para enfrentar desafios juntos. Trabalhe em equipe para derrotar inimigos poderosos e conquistar grandes recompensas. Diablo IV promete trazer de volta toda a ação, o horror e a emoção da franquia, ao mesmo tempo em que introduz novidades emocionantes. Prepare-se para embarcar em uma jornada sombria e épica quando o jogo for lançado. Gostou do vídeo? Então já segue a gente para ficar por dentro de mais notícias sobre o mundo dos jogos.